E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tem que achar por favor, né? Eu sou o Edson Lima e estamos aqui na nossa série, nosso penúltimo episódio de Todo Mundo em Pânico. Eu e o Sr. Neil aqui, né Neil? Oi Edson! Sr. Evarista. Ai meu Deus! Eu falo pra vocês, esse é o nome do Neil, você não acredita, aí eu não posso fazer nada. É, o pessoal não confia, mas você tem que falar confia. Se não for Evarista, vai ser Edson também, mas você não acredita, né? Mas ok. E hoje estamos aqui, né? Nosso penúltimo, e Neil, o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, agora que a gente tá aqui no mundo normal, vão começar a aparecer os assassinos. E o que a gente tem que fazer é se proteger deles, e quando eles aparecerem, a gente tem que matar. E todos eles dropam as armas deles, então a gente dropou aqui, né? O gancho do Freddy Krueger. E todos os, é, minha mãozinha aqui, todos eles dropam a arma que eles usam. Então a gente vai fazer uma coleção de armas de assassinos. Então a gente vai matar todos que aparecerem, e nós vamos fazer um altar pra colocar todas as armas deles. Então hoje a gente vai construir uma casinha, provavelmente de madeira ou de pedra, que eu não sei o que a gente vai pegar. Madeira é o mais fácil. Tinha um assassino ali, mas ele foi-se embora, então não tem mais. Já tinha um ali, ia ser nosso primeiro... A gente ia matar ele, mas ele foi embora. Ele foi mais esperto que a gente. Ia ser a primeira vítima. É, ele ouviu, eu acho. Então, se embora, como ele falou, a gente vai construir uma casa e pegar itens, a gente vai se preparar pra o último episódio que vai ser a matança, né? A caçada. De preferência, sem a gente morrer, né? A gente faz muito isso, faz muito isso. Mas... Se alguém contar alguma coisa agora que a gente vai conseguir muito, eu vou ficar muito feliz. Pedra. Sim, é, eu tô com nenhuma pedra, eu tô com ferro. Eu tô com uma pedrinha. Olha, apareceu! Ah, apareceu um já, boa. Primeira vítima? Não sei. Eu tô com quase nada de espada. Vou até fazer outra. Não, minha espada tá boa. Quem será que é aquele? Bora lá. Vamos chamar ele pra água, eu acho que ele vai... Não, desse é medroso, vai pra cima. Vai, Nil. Vai, Nil. Ih, olha lá, ele fugiu de mim, ele fugiu de mim. Oxi. Ele tá fugindo de mim. Nossa, Nil, tu é feio. Agora ele tá vindo pra cima de mim. Ih, que saiu aquele coisinha lá, com ele dele. Sai, sai faquinha. O Mike Myers lá. Olha, ele sumiu. Ué, cadê? Eu acho que era tudo ilusão da nossa mente. Ah, ilusão arrancou metade da minha vida. Ilusão. Foi tudo ilusão. Ai, vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos pegar essas árvores gigantescas maravilhosas. É, eu não tenho manchado. Ah, eu tenho. Opa, opa. O quê? Barulho estranho, tu não viu, não? Não, pra mim não. Meu Deus, eu acho que eu fiquei traumatizado com outra coisa e ele me deixou doido, porque... Não. Mesmo barulho que eu escutava antes, eu tô escutando agora. Eu acho que o seu fone tá com uma musiquinha de fundo aí. Ele me... É sério, eu acho que o mundo que a gente tava traumatizou e já era. Eu acho que eu vou ficar eternamente assim. Eu vou fazer machadinho pra mim que eu não consigo ficar... Gente, já vai deixando o like, hein? Não esquece do like, não. Olha aí, quem não deixou o like, deixa o like, like, like. Porque quem deixa o like... Fica mais lindo e mais linda. Eita, que bonitinho. Viu? Eu lembrei, eu lembrei. Olha, eu tenho uma maçã. Grande coisa, né? Mas tudo bem. Ah, eu já peguei... Eu já peguei 36. Já tá bom, eu acho. É, você tava com machada, não? Tá ficando escuro, eu acho, né? Deu dois... Sério? Não. É, tá assim. Não. Aí, viu? Quer dizer, não tanto, mas... É, que a gente tá comparando a escuridão do outro modpack, então... Olha, seria interessante a gente fazer a casa aqui ou fazer naquela ilha? E agora? Tanto faz. Na ilha, os bichinhos vão ficar tendo que ir lá visitar a gente. Acho que vai ficar mais fácil da gente pegar. Vamos pra ilha. É, vai ser mais fácil da gente matar. Tem que levar a cama, hein? Eita, é verdade. Tu vai trazer, porque eu já tô aqui. É, meu querido, aqui é rápido. Já tá ficando de noite mesmo. E eu não tenho tocha, eu não tenho carvão. Ih, deu ruim, viu? A gente tem que dormir logo. Nossa, a gente não trouxe nada, né? Não trouxe nada. A gente deixou muita coisa pra trás. Eu vou levar até a crafting table. Não quero gastar mais dinheiro. Cabe a cama? Cabe duas camas aqui? Ótimo. Essa é a casa. Ah, aquela ilha, tá. Tô chegando. Se cabe duas, é a casa. Meu Deus, eu tô com medo. Você me deixou sozinho aqui. Aí apareceu o Chucky. O Chucky tá atrás de mim, Edson. Pronto, deu ruim. Aí tem zumbi ainda. Tem zumbi. Tem dois, tem dois. Tem uma menininha. Sai. O mini Chucky. Sai. Quem que é a menina? Não sei. É a Annabelle? Será que é a Annabelle? Ou é a... Ah, não. Deve ser a noiva dele. Neil, não morre, Neil. Um coração, um coração. Eu vou morrer. Morreu, morreu. Meu Deus, eles correm muito. Eu não consigo chegar perto. Ai, meu Deus. Sai, sai. Edson. Eu não consigo. Aí, matei ela. É a Annabelle. É a Annabelle. É a Annabelle? Ah, apareceu ali. Eu não acerto. Eu tô muito cego. Vem cá. Vem cá, criatura. Aí, você bateu. Ele vai vir pra cima de mim. Aí. Vai. Fica... Me matou. Eu ia dizer, fica quieto, Neil. Não, eu tava correndo pra não mostrar. Ah, você matou o Chucky. Meu Deus, onde eu spawnei? Ah, achei você. Olha essa risadinha. Ih, Neil. Eu não escutei nada. Tem Chucky ali, tem Chucky ali. Olha, vem pela água. É isso. Tem um bichão ali enorme. Meu Deus, que danado é aquilo. É a cabeça de pirâmide do Silent Hill. Neil, tem outra aí perto de tu, Neil. Tá ali, tá ali. Cuidado. Eu tô nadando. Eu tô indo pro baixo da água. Mais fácil. Olha, agora eu tenho uma... Eu tenho uma faquinha. É o Pirâmide Head, aquele ali, que tem a cabeça de pirâmide. Essa faca parece uma chave, mas tudo bem. Eu peguei alguma coisa da Annabelle? Não apareceu nada, não. Eu acho que eu não peguei nada. Eu tenho duas. Ah, então você pegou a Annabelle, eu acho. Ah, então é a mesma coisa. É, mesma coisa. É, tu trouxe essa cama, né? Já. Vamos dormir. Vamos dormir, porque o Chucky já me matou. Assim, a nossa ideia era amanhã a gente fazer as coisas, né? Mas não sei pra que eu fiz isso, já que a gente tem que dormir mesmo. Mas, beleza, deixa eu... Eu não acredito que você fez uma casa desse tamanho, né? É porque eu pensei que a gente ia passar a noite dormindo. Depois eu disse, não, a gente vai dormir. Chega. Mas tudo bem, tudo bem. Faz parte. Faz pelo menos cinco de tamanho. Não, toma, toma. O construtor aqui é tu, te vira. O teu construtor é melhor que eu. Aqui, ó, tá tudo pra você, eu vou ser o empregado. Normalmente não acontece assim. Eu que faço meu irmão de empregado, ele que gosta de minerar, quando eu jogava com ele. E eu que construía. Mas, deixa eu punir hoje. Então, o empregado vai buscar alguma coisa aí. É, eu vou pegar a pedra, mas eu não sou seu empregado. Não confunda. Não sou seu empregado. Então, meu não empregado vai pegar a pedra pra mim. Nós somos sobreviventes. Mas, é diferente. É, a gente tá até na ilha. Você já fez um Wilson, tem que fazer um Wilson. É verdade, tem que fazer. Só que não tem bola aqui, Nil, lembre disso. Tem uma bola quadrada. Olha, encontrei carvão. Nossa, aqui, ó. Tá vendo? Ah, carvão precisa. Vamos colocar a caixa aqui. Já encontrei carvão, já tô muito... Caraca, nem parece que a gente viveu no sufoco daquele mundo incrivelmente macabro. Porque eu tô, tipo assim, meu Deus, eu tô minerando carvão e pedra. Tô tão feliz com isso. É uma coisa tão simples, mas eu estou feliz. Caraca, eu encontrei muito carvão. Ótimo, perfeito. Nil, quando eu chegar aí eu quero uma casa com dois banheiros, dois quartos, uma cozinha, uma sala e primeiro andar, tá? Com varanda. É, meu querido. Você tá achando que é MRV aqui. Tá pensando que aqui é o quê? Tá o quê? Tá fácil? Não, aqui é difícil. Tá achando que é MRV aqui, querido. Tem 15 empreiteiros fazendo. Mas não tem não? Tem. Você é mil e um utilidades, você faz tudo uma vez só. Corra. O primeiro episódio vai ser de reconstrução. Eu tô pegando as pedras aqui, tô acabando com a montanha. Que só pensa assim, tem umas ovelhinhas... Eu ia falar ovelhinha miano. Nossa, ia ser ótimo. É. Tem umas ovelhas mian. Normalmente elas fazem isso mesmo. Olha, qual que é besteira que eu falar ou você falar, que é mais normal você falar besteira. É normal porque a gente estava em um mundo totalmente louco. A gente foi atacado por coisas loucas. A gente basicamente está num filme de terror, com todos os monstros juntos. Então, assim... A gente não tá mais sã, entendeu? A gente não tá mais bem. A gente já tá... Já era. Edson, veio o Chuck e a Annabelle correndo atrás da gente, Edson. Pois é. E você morreu pra ele. A gente não tá mais bem, gente. Entendeu? Como é meu nome mesmo? O Neil, eu não sei ainda. Tá vendo? Tá vendo? Ó, o Neil não sabe nem o próprio nome. Por isso que eu dei o nome pra ele de Evaristo. Entendeu? É. Ou é... Eu nem sei meu nome. O Edson que inventou algum nome pra mim. Ou é o verdadeiro. Você não sabe. Porque você não sabe o seu nome. Pode ser. Faz sentido. Eu acho que a gente tá doidão mesmo. Pronto. Já tô... Tu plantasse esses negócios aí ou já tinha? Que eu nem lembro desse... Os caminhos de açúcar. Não. Não tem nada aqui, não. Então, a gente já tem duas armas, gente. Então... Nossa, eu... Eu jurava que tu ia fazer uma casa mesmo. Tu destru... Eu destruí a casa pensando... Não, o Neil vai fazer uma super casa. Não, ele reconstruiu o que eu tinha feito. É. Praticamente. Só precisa de um cômodo a mais. A gente precisa de um altar. Então... A gente pode fazer... A gente poderia fazer ele ir flutuando, talvez. E tá ligado que não dá pra entrar na casa, né? Porque tu coloca essa cama aqui. Eu vou destruir essa cama. Edson, isso aí é o arquiteto que resolve. É o arquiteto que resolve. Então sou eu mesmo. Eu tô com o lado e é o lugar errado. Cama aqui. Cama aqui. Beleza. É... Pega a cama da esquerda aqui pra tu... Não morri. Quer dizer, tu vai morrer de todo jeito, né? Mas... Ah, só eu, né? Tem um... Claro! Até parece que eu morro eu... O ProMinecraft. Pronto. Meu querido, aqui é só para os... Ó, já peguei pedra. Ó, já peguei pedra. Deixa eu criar uma... Ah, não tem como... Tem como sim. Eu tenho madeira lá daquele mundo lá. Eu tenho crafting table aqui. Então bota uma aí, por favor. Então bota uma aí, por favor. Obrigado. Vamos lá. O que a gente precisa criar de... Esqueci o nome. Pedra. Faz a decoração aí. Faz a decoração aí. Decoração? Decoração pra quê? Vou fazer a decoração. Ué, você é não arquiteto? Eu ia gastar um negócio, mas não posso esquecer isso daqui, não. Vou fazer isso aqui. Pronto. Vou fazer a decoração. A menor casa do Minecraft. Pronto. Já coloquei aqui. Aí vou colocar aqui também. Presta atenção. Eu acho que é melhor. Aprenda com o melhor aqui. Aprenda com o melhor. É... Eu não sei. Ah, lembrei. Eu já... Tô ficando muito doido mesmo sem nem fazer tocha mais. Já vou aqui, ó. Pegar aqui pra deixar bonitinho aqui, ó. Taran, taran. Vou colocar aqui no chão pra não aparecer bicho aqui. Nem aqui. Uai, por que a casa tem duas entradas? Porque se o bicho aparecer, a gente sai pra qualquer lado. Ela tem que ser funcional também, a casa. Nil é preparado pra fugir. É claro. A casa tem que ser funcional. Errado não tá, né? Errado não tá. Cadê? Eu quero mais tocha. Pronto. Vou botar... Já botei ali. Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui. Aqui na frente. E outro aqui. Pronto. Pronto. Acho que já tem tocha suficiente. Bicho aqui não vai aparecer. Só vai aparecer aqui na divisa da nossa ilha. Né? Que não é uma ilha. Mas... Só de raiva ela vai ser agora. Bora. Já tô quase acabando também aqui o telhadinho. Pronto, Nil. Agora a gente vive em uma ilha. Oficialmente... Estamos em uma ilha. Você colocou o telhado aqui? Começou a colocar? Eu não. Quem constrói é tu. Não, é que tem... Eu vou até comer aqui. Tem um forro feito aqui. Eu achei que fosse você. Achei que você tinha ajudado colocando pelo menos uma madeira aqui nessa casa. Eu não. Não consegui nem subir. Eu te dei todas as madeiras, Nil. Tu não tinha nem um machado. Olha, tu viu que agora a gente tá numa ilha? A gente precisa pegar um barco. Olha pra cara, Nil. A gente precisa pegar um barco pra atrasar. Nossa, você fez... Precisa. O bicho não vai conseguir nadar. Ele vai ficar preso aqui, ó. Porque aqui tem coisa de água infinita. Não é água infinita, não. Mas ele vai descer. Aí vai vir aqui pra cá, pro meio. Vai ficar aqui bugado. Aí a gente... Meu filho, isso aqui se chama estratégia. Armadilhas pra matar assassinos. Você não tá entendendo. É, não tô mesmo. Entendeu? É porque é muita informação. pro seu cérebro. Não, é muito avançado pra mim. É até carinho. Exatamente, eu sei. Tá vendo? Minha gente, aqui é pro. É pro Minecraft. Não só em morrer. Eu quero ver minha casinha. Mas em defender também. Deixa eu colocar uma... Essa aqui tá feia. Deixa eu colocar um negócio aqui também. Pra ficar igual o outro lado. Ah, tá. Tem que deixar mesmo. Não tá simétrico. Não tá, não. Agora... Continua, continua. Continua a mesma coisa, mas... Tirada é não. Vai, Neil. Vai fazer a casinha. Ó, a gente já tá com a armadura pronta. Eu já tô com o negócio de Siren Head aqui, que eu vou até usar. Você não vai chamar ele aqui na ilha, né? Eu vou usar sim. Porque o episódio... Daqui a pouco você chegar ao fim, vou usar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou usar bem longe. Porque se ele nascer, a gente se deixa ele lá mesmo. Vai só você, Neil. Eu preciso usar esses itens. Olha, deu erro. Falhou. Eu acho que aqui... Aqui não vai conseguir chamar, eu acho. Tomara. Meu Deus! Não, é, Edson. Não tem zumbi pra matar ele. Eu lembrei disso agora. Não, deixa ele lá ir. Ele não vai atacar a gente. Ele não... Morri. Eu não acredito. Você morreu carbonizado. Eu não acredito. Ô, Neil, tu tira essas itens... Não, ainda bem. Provavelmente eu tinha tirado. Pronto, gente. Agora a gente tá terminando o episódio com... Eu não acredito. Será que os assassinos batem nele? Ai, meu pai. Esse é o Boss. Você não tem vergonha na cara. Tá dando risada ainda. É porque eu achei que não ia funcionar. Não, é, claro. Uma pergunta, Neil. Não, não pergunta. Se a gente matar ele... Vai aparecer o portal. Pra onde esse portal nos leva? Pra cá. E é uma coisa que a gente não vai descobrir. Porque a gente não vai conseguir matar ele. É, porque... É, só se aparecer muito zumbi. Sumiu! Não, é. Ai mesmo, a gente não foi lá perto dele. Sumiu. A gente ficou longe. Tá vendo, né? Só porque eu queria... Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Vou testar os outros agora. Ah, é que eu chamo ele de novo. Não, eu chamo ele de novo. Também não acho justo. Vou chamar. Não, vou chamar sim. Vou chamar. Isso. Chama ele lá. Vai lá. Você e ele. Conversem. Olha, tem um peixe ali, ó. Caraca, ele... Deu falho. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Caramba. Sai, ele tá atrás de mim. Meu Deus, morri. Dois a oito. Olha o fogo lá. Vai pegar fogo em tudo. Ai, tu vai lá tentar matar ele. Tá matando o cavalo aqui, Edson. Vai, Neil. Vai, Neil. Vai. Não, eu vou só salvar o cavalo. Tá vendo que a gente tá louco, gente? A gente ficou... Ai, peguei fogo. Ai, que pena. Você tá jogando... Deu? É. Eu só vi que falhou. Eu falei, falhou o quê? Aí, eu fui... Do teu lado. Vamos embora. Eu vi. Vamos pra casa. Vamos olhar os assassinos que a gente vai terminar o episódio. No próximo a gente já vai fazer o quê? Já vai fazer o altar e já vai procurar os outros. Já vai procurar os outros assassinos pra gente completar. Sumiu. Pra gente completar os coisinhas. A gente já tem aqui as faquinhas e o gancho. Aí, agora, a gente não sabe os outros itens e a gente vai atrás deles. Né, Neil? Cadê, Neil? Medoso. Ó, o bichão sumiu de novo. Pô, ele sumiu. Ele não gosta da gente. Esse não é o mundo dele, entendeu? Então, a gente tá bem. A gente não vai morrer, não. Eu já tô de olho e aqui vai aparecer mais bichos. É, vamos esperar aparecer pra gente terminar. Cadê? Cadê vocês? Vamos atrair eles. Cadê? Não, Neil. Não faz isso. Volta. Volta. Aqui, achei. Aí, vem. Eu achei também. Três creeper. Meu Deus, por que tu chamou, criatura? Isso aqui é... Isso aqui é diferente. Isso aqui é uma abóbora. Eita, batei em tu. Ah, Neil, tá batendo em mim. Minha armadilha. Eu não disse que dava certo. Eu sou um gênio. Toma, coisa boa. Aparece pra atuar agora também. Eita, vem pra cá. Eu acho que foi eu que te bati, não foi nem. Eita, Neil, eu peguei mais um item. Não, eu peguei não. Morrei. Eu matei o negocinho ali, ó. O que... Sei lá como é o nome daquele... Daquele bicho. Ou a abóbora ali, né? É, mas não veio o item, não. Mata ele, Neil. Ele fica... Eu tô olhando pra ele. O que é que eu vou fazer? Olha, mais um. Ele deu risadinha. É. Ele deu risadinha. Olha, tem um ali. Não vai. Fica quieto. Fica quieto. Gente, próximo episódio a gente já vai começar como? Ir atrás do assassino. Porque ele é muito apressado, já quer ficar matando os bichos lá, mas ele só sabe morrer. Né? Mas minha armadilha... Ah! Diga assim, você é um gênio. Fale. Foi boa. Não é um gênio. Foi boa. Eu sou um gênio. Funcionou! Eu sou maravilhoso. Ah, já tem um bicho ali. Já tem vários ali, ó. Fica longe. Que tu atrai bicho. Vai. É porque... É, eu concordo, né? É quem tá do meu lado. Não, é aquilo. Você atrai... Os bichos atraem outros bichos, entendeu? Eita, tá vendo zumbi aqui. Ele vai ficar preso. Cara, eu sou muito gênio. Não, brinca comigo. Meu Deus, eu sou muito bom. Gente, então é isso. O episódio vai ficando por aqui. Se você não deixou o like, já deixa o like aí. Comenta se você tá gostando, se você gostou desse episódio. Esse é o penúltimo. Próximo a gente vai atacar esses bichão. Né, Nil? Sem morrer, de preferência. Vamos tentar o desafio principal é não morrer. Ih, Nil. Mata aí, mata aí, Nil. Ah, não. Eu ia deixar ele te bater. Não, pode matar, mata, mata. Me zoou. Olha, já vem o outro ali. Gente, um beijo pra vocês. Um abraço, Tio. E até o próximo episódio. Vamos ficar vendo aqui. Por que ele vem atrás de mim? O Edson tá aí, bate nele. Vai, vai, bate nele, bate nele, bate nele. Será que o Nil vai morrer? Não vai morrer. Não. Isso é fraco. O Tio que tem arma. É, ele não tem arma por isso. Gente, valeu, valeu. Valeu, Nil. Valeu, Edson. Cadê tu? Tchau. Tô aqui em cima. Aí, você vai me matar ainda. Com certeza, né? Eu sou... Ninguém sabe, mas eu sou um dos assassinos. Tchau. Quebrei seu capacete. Tchau. Verdade. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau.